Fala comigo, seus bravos, vocês estão muito quietos, seus bravos, fala com o pai, fala com o pai, vai estar um, naquele pique Corre, corre Perguntou se a moto corre muito Corre até demais Valeu Vem com o pai, que o pai está naquele pique, vem com o pai, que o pai está on Será que vai ter brisada aqui hoje? Será que vai ter, oh papai noel, oh papai noel, oh papai noel ali, brisou, vê a mina brisando ali Também brisou, te faço mal Olha o papai noel Papai noel está sempre nessa área aqui, já percebeu? Pois é, né? Será que ele está dando presente ou ele quer ganhar presente? Não entendi Não entendeu É bairro de Rico, pessoal, a reação é diferente Ó, brisou Brisou no cano da braba, brisou no barulho da braba, opa Ó, será que é sementinho ali? Será que é sementinho? Ah, sei não, hein Ó, a braba deu uma volta rapidinho no quarteirão Rapidinho A moça ali brisou ali, oh O barba, o barba, a loura, a moça ali também brisou a loura, olha lá Tem que brisar na braba Porque a braba está desfilando Vem com o pai Olha ele aí do meu lado, quem é? Nem sei Olha o flamenguista Fala comigo, seus caçadores de brisada Já deixou o dedo lá no like? Então deixa Fortalece daí, que o pai fortalece de cá Brisou, moço Uma carreta ali na porta, ali, ó Que carro é aquele ali? É o Porsche Aquele Porsche é bonito E uma BMW também Um Porsche e uma BMW Enfeitando o restaurante Deixa o restaurante até mais bonito E aí, o que vocês curtem mais? Porsche ou BMW? Eu estou perguntando em relação ao carro, né? Fala com o pai, deixa nos comentários aqui É importante É importante pro pai Deixa os comentários aqui Porsche ou BMW? O que que impacta mais, na sua opinião? Sinceramente, eu não sei não, pessoal Sei lá Ó, o moço que está brabo já virou ali, ó E olhou, brisou Brisou também A loura brisou ali, rapaz Brisou ali numa Numa sutilidade, você viu? Eu vi Eu não sei nem pra onde olhar aqui A reação de rico é diferente Reação de rico Brisada de rico Não é? Fala com o pai Brisada de rico é diferente ou não é? Hã? Hã? Naquele pique Mas eu gosto mesmo da brisada lá do bairro Do bairro de classe média Do bairro da humildade Conhece o bairro da humildade? Brisada lá é legal Acho que eu vou dar um pulinho lá Fala com o pai Dou um pulinho lá? Não dou? Fala comigo Vocês não são mole não, hein? Vai ter videozão lá Pessoal, na boa Responde aqui Vocês preferem bairro de rico Ou bairro da humildade? Na verdade, assim A Lapa, né? O bairro da humildade E aqui na zona sul do rio O bairro de rico Vocês preferem o quê? Esse conteúdo aqui na zona nobre Na zona sul Zona nobre Vamos chamar assim no bairro de rico? Ou vamos chamar lá no bairro da humildade? Onde é que vocês preferem esse conteúdo? Fala comigo, seus doidos Fala comigo Fala comigo Fala comigo que a Braba tá aqui A Braba tá conquistando corações Lá do outro lado, brisando Eu acho que tá brisando E tá rindo Não sei por que tá rindo Mas É melhor rir do que chorar É ou não é, seus bravos? Fala comigo É melhor rir do que chorar Fala com o pai Que o pai tá um line O pai tá um line O pai tá enjoado hoje O pai tá enjoado Vamos que vamos, hein? Naquele pique No pique do amor Do Solove, Solove Conhece o pique do Solove? Ó Assustou o pai Vem no cantinho ali na berola Assustou o pai Vem no cantinho ali na berola Assustou o pique do Solove Fala comigo, seus bravos, seus brabíssimos Vamos que vamos, vamos que vamos Vem naquele pique Dando mais uma volta aqui no bairro de Rico Antazanado, jovem, zoa Morena de preto ali, cê viu? Hã? Dá uma atazanada aqui no juízo Ô, trotinha, o que é isso? O que que houve? Tá dando tchau com o moço Deve ser o Uber Vamos que vamos Acho que o moço não viu ela Passou direto, deve ser o Uber dela Ó Tô passando muito rápido, né? Brizou a de rosa ali, deu uma disfarçada Mal Disfarçou mal Mexeu no cabelo, olhou assim Que faço mal Fala comigo, seu bravo Reação no bairro de Rico Ou no bairro da Humildade Fala com o pai Hã? Ah, esses quebra-mola Pior que nem avisam Não tem nem faixa no chão direito pra ver Brizou a moça É isso aí, rapaziada Forte abraço a todos Dê dólar no like Se inscreva no canal Se ainda não se inscreveu Clica no sino Ative todas as notificações Me siga lá no insta também Arroba rodrigo.moto.canal Valeu! Tchau